Bem-vindos de volta à Minha Cozinha Amarela! Hoje a gente está aqui com ela, está de volta nossa apresentadora. A gente vai fazer uma receita desse livro aqui, né Ninoca? Mostra aí o livro. O livro de receitas de Harry Potter, não oficial. O livro de receitas de Harry Potter, não oficial. Estou repetindo aqui por causa do microfone que está aqui comigo. A gente vai colocar o link na descrição desse vídeo? Tá, vou colocar o link na descrição desse vídeo porque esse livro é muito legal. Marina se amarrou. Como deu para ver, ela já é bastante fã aqui. A gente vai fazer uma receita de muffins ingleses. Bora para a receita! O muffin americano é um bolinho. O muffin inglês é um pãozinho. É totalmente diferente. Mas conta a história do muffin inglês aí. Na Era Vitoriana, tinha uma pessoa que ia de cada um casa na hora do chá para vender esses muffins ingleses. E eles não tem nada a ver com os muffins norte-americanos. Porque os muffins norte-americanos têm gotas de chocolate ou mirtilo. E os trabalhadores galeses inventaram esse prato há mais de mil anos. Mas ele só se tornou popular nas classes altas-ociosas em 1800. Só se tornou popular nas classes altas-ociosas. Tá bem, tá igual até hoje em dia. Ah, lembrar vocês. Todos os ingredientes estão aqui na descrição. Depois você vai lá e dá uma olhada. A gente vai seguir a receita aqui do livro. O que eu tenho aqui nessa tigela? Quatro xícaras de trigo. Trigo comum. Normal. Hermione caindo aí. Eu pesei porque às vezes a pessoa tem uma xícara e não tem a medida certa. Então eu pesei e deu 600 gramas de trigo. Eu tenho meia xícara de leite. Esse leite está bem quente. Eu vou colocar... Coloca aqui pra mim, Marina. Aqui dentro, ó. Vou pegar uma colher pra você jogar aí dentro. São 60 gramas de manteiga, tá? Uma manteiga a temperatura ambiente. Mas nesse leite quente a gente quer que derreta. Se a sua manteiga estiver gelada, põe num foguinho baixo que vai dar certo. Reserva. Agora a gente tem uma xícara de água. Aqui não é quente. Aqui é água morna. Porque vai entrar o fermento nessa água. Se você colocar água quente, você mata o fermento. Porque o fermento é vivo, né? Uma colher de açúcar. E uma colher de fermento. Esse é um pãozinho muito legal. Lá na Inglaterra, eles comem muito isso aqui no café da manhã. Eles comem tanto doce quanto salgado. Esse pãozinho, esse muffin deles é a base dos ovos beneditinos, né? E eles comem separado. Tipo, só com geleia ou só com manteiga. Mas também não pode comer com geleia e manteiga. Na verdade, depois que você fizer, você vai poder comer da forma que você quiser. Imagina isso aqui. Um pãozinho. Quando você ver, pronto, você vai ver. E depois, no final, eu vou te ensinar como que tem que abrir. Não é pegando uma faca igual o nosso pãozinho, não, tá? E depois, se você tiver pronto, você vai poder comer com bacon, com ovo, gema mole. Eu tô enrolando aqui, na verdade, é porque a gente precisava disso, ó. A gente precisava que o fermento começasse a dar uma leve espuminha. É coisa rápida. Coisa de 2, 3 minutos, você vê que o fermento já tá ativo. Então a gente vai colocar aqui em cima uma colher de chá de sal. Agora eu vou colocar o nosso leite com a manteiga derretida. E o nosso... a nossa água com açúcar e o fermento. Depois que começar a ficar uma massa um pouco mais pesadinha, vai com a mão. E a gente precisa sovar essa massa agora por 10 minutos. Se ficar muito pegajosa, você pega um cunhadinho a mais de trigo e coloca, tá? E aí, enquanto eu vou sovando, você pode curtir uma musiquinha aí. Se você tem criança em casa, se você é adulto mesmo, mas é fã do Harry Potter, essa é uma das receitas que tem no livro, tá? Na Pedra Filosofal. É, na Pedra Filosofal, tá vendo? E detalhe, só tem no livro, né? Só tem no livro. Tá vendo? Quem lê o livro tem muito mais conteúdo do que quem só vê o filme. O filme é uma versão super reduzida, né? Se você é fã do Harry Potter, você tem que ler os livros. Só por essa informação aqui desse livro, já vale o seu like aí, né? Faz uma bolinha. É uma massa muito macia, fácil de trabalhar. Ela não gruda na bancada. Você não precisa polvilhar trigo aqui na bancada pra trabalhar, ó. É a academia do seu dia. Faz uma bolinha, coloca dentro da tigela, tampa. E aí agora a gente precisa deixar isso aqui crescer. Depende do lugar que você mora. Se você mora num lugar que tá muito quente, vai levar uma hora. Se tiver frio, vai levar duas horas, tá? Então agora a gente vai fazer uma mágica que essa massa vai crescer instantaneamente. Como é que é a magia? Aqui o massa. Aqui o massa. Vamos lá. Essa massa aqui, ela já tá crescendo, eu acho que há uma hora e meia, mais ou menos. Olha o tamanho que ela fica aqui. Deixa eu mostrar pra nossa câmera do drone aqui, ó. Pra abrir, você pode abrir com um pouquinho de trigo, ou abrir com cebolina, ou abrir com fubá, que é mais comum que todo mundo tem em casa, né? Soltou das pontas, virou, joga um pouquinho mais aqui, ó, do fubá por cima. Então agora a gente precisa abrir com rolo até mais ou menos uns dois centímetros. Então aqui eu tenho um cortador, se eu não me engano, nove centímetros, e esse aqui sete centímetros. Aí vai depender do tipo do que você quer. Essa massa aqui, ó, você pode ir pegando, você pode pegar, juntar ela de novo, abrir um pouquinho com rolo. Ela já fica um pouco mais dura, mas dá certo também, na hora que você fizer na frigideira vai funcionar do mesmo jeito, tá? Você viu que rende bastante? E aqui você pode cobrir com plástico, se você quiser, deixar eles crescerem um pouquinho mais, mais ou a meia hora. Mas daqui a gente já vai pro fogão, você já pode começar a preparar. De preferência uma frigideira antiaderente, não precisa colocar nada na frigideira, nenhum tipo de gordura, nada mesmo. Fogo baixo, a menor boca do seu fogão, o fogo mais baixinho possível. A frigideira tem que ter uma tampa, vocês vão ver agora aí as imagens, que a gente vai fazer esses muffins na frigideira aqui, porque eu vou fazer naquele fogão ali. Eles precisam ficar douradinhos de um lado, virou, vão ficar douradinhos do outro, tira, coloca em cima de uma gradezinha até que eles esfriem. Então depois que eu fritar todos, ah, isso leva de 3 a 4 minutos de cada lado, fogo bem baixo, tá? Depois que a gente fizer todos e eles esfriarem, a gente volta pra mostrar pra vocês como que abre isso. Estão aqui todos, não vou dizer nem assados, é um assado na frigideira, porque a frigideira tampada acaba que assa ali dentro, né? Sempre no fogo bem baixinho, pra que não fique cru por dentro, tá? A gente tem uma geleia de morango caseira, tem receita aqui no canal dessa geleia, uma Nutella caseira e aqui eu tenho uma manteiga, eu também vou te ensinar aqui no canal, breve, a fazer a sua manteiga caseira, vai colocar o sal na quantidade que você quiser. Já pensou você ser autossuficiente de pão, geleia, Nutella e manteiga? Que é o que mais da vida, mais nada, né? Tá tudo aí no canal. Mentira, menos a Nutella e a manteiga, tá pra entrar aí. Vamos lá, deixa eu primeiro mostrar pra vocês como que se abre esse pãozinho. Pra manter aquele interior bem fofinho, se você colocar faca ele fica meio reto, se você passar manteiga assim ele fica meio achatado. Outra coisa que eles fazem muito lá é abre com o garfo, primeiro passa na frigideira pra deixar ele douradinho, pra não amassar o miolo, e depois eles vêm aqui e passam uma manteiga pra derreter. Porque eles passam uma quantidade generosa de manteiga mesmo nesse muffinzinho deles, né? Agora aquela nossa hora do sacrifício, né Ninoca? Você vai morder qual? O daqui? Geleia? Ah, eu vou nesse da manteiga aqui, ó, derretido. Olha só a pinga, nossa, 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 quentinha. Vamos lá, Ninoca. Diz aí, tá bom? Pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você faça essa delícia de pãozinho de muffin inglês. Depois vai entrar... Ah, talvez na época que você esteja vendo esse vídeo, já tenha no canal a manteiga e a Nutella. Muito provavelmente já vai ter. Então você vai lá e busca. Um beijo pra você. Manda aquele beijo lá. Tá se deliciando aqui. Manda um beijo assim, ó. E até o nosso próximo vídeo. Manda um beijo lá.